Livre para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do quinto ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês um assunto muito bacana. Vamos trabalhar a nossa disciplina de língua portuguesa e vamos tratar especificamente sobre o Saeb, né? Fazendo parte deste incrível projeto que vocês conhecem muito bem. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, projeto de vidas, né? Então, estamos aqui tentando nos aproximar cada vez mais de vocês e eu peço licença mais uma vez para entrar na casa de cada um de vocês. Então, hoje a nossa aula é a aula de número 5 e nós vamos tratar sobre alguns gêneros textuais, né? Vamos falar um pouquinho sobre a tirinha, sobre o verbete de enciclopédia e a carta de reclamação. Meu Deus, que história é essa, professora? Vamos já saber. Agora, antes de iniciarmos, nós temos o que, gente? A nossa hora da leitura, né? Então, novamente eu trouxe para vocês o livro do Ricardo Azevedo, A Casa do Meu Avô. E o que eu vou ler para vocês hoje é sobre o tio Nená. Ah, como será esse tio Nená que ele tanto fala nele? Fechado naquele quarto, no fundo do corredor, vive o meu tio Nená. Dizem que ele é tantã, que ele é meio amalucado, completamente biruta, que é pancada da cabeça, que ele tem miolo mole, três parafusos a menos e que, além de tudo isso, vive no mundo da lua. Para mim, não é bem assim, não. Só porque ele tem mania de dormir dentro do armário? Só porque, quando ele se zanga, ele grita, vai embora! Só porque, de vez em quando, ele foge para o telhado e faz xixi nas pessoas que passam na calçada? Uma coisa eu vou dizer. O tio Nená pode ser louco, mas ele é muito carinhoso. Anda sempre perfumoso, de pijama colorido, cachecol e guarda-chuva. E nem aqui, nem na China, existe um tio mais querido. Então, meus amores, qual é o objetivo dessa leitura que eu sempre trago para vocês? É estimular o gosto pela leitura, né? Nós já estamos, vocês já estão no quinto ano, é uma turminha aí que já vem aprendendo essa leitura desde o primeiro ano e a gente precisa sempre se aperfeiçoar, não é isso? Então, vamos lá agora se aperfeiçoar um pouquinho aqui nos descritores do Saeb? Vamos lá, então. Olha só o que nós teremos hoje. Sempre relembrando, né? O que é o Saeb? O Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Então, o objetivo é avaliar a qualidade do ensino público aqui no Brasil, né? Que é oferecido pelo nosso sistema educacional. Por meio de testes que são padronizados e questionários socioeconômicos. Então, não é somente a prova Saeb, né? Existe também, tudo isso faz parte de um conjunto maior que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, cada escola tem a sua meta, cada município tem a sua meta, a sua escola também tem uma meta a bater, né? Já converse, já pergunte para o diretor, para o professor, qual é a meta da sua escola para esse ano, tá certo? Então, e o que é avaliado nessa avaliação? O que é avaliado nessa provinha, né? Nesse teste? A competência leitora, a leitura que você veio adquirindo desde o primeiro ano, você já está no quinto ano, né? Mesmo em anos de pandemia, que começou, infelizmente, no ano passado, quando vocês estavam no quarto ano, mas vocês já tinham a vivência desde o primeiro ano, né? Então, não são apenas conteúdos trabalhados agora, no quinto ano. Então, a competência leitora e a competência matemática, a partir de habilidades associadas aos conteúdos curriculares. Então, vocês estão estudando comigo especificamente o componente curricular. O que é componente curricular, gente? É a matéria, a disciplina de português. E também estão estudando matemática com o professor José Mário. Então, o que nós vamos trabalhar são questões que caem especificamente nessa prova. Eles não vão avaliar tudo o que você aprendeu na sua vida inteira de escola. São alguns conteúdos específicos que estão ali naquela matriz de referência. No mês de abril, nas aulas passadas, nós trabalhamos dois descritores específicos, né? O D1, que é o descritor número 1, que é você localizar uma informação explícita em um texto. Exatamente aquela informação que está ali bem na sua cara. E trabalhamos o descritor número 4, que é para você localizar informações implícitas em um texto. Informações que não estão tão claras. Vai depender muito da contextualização, né? Então, estudamos bastante sobre isso. Só que agora nós vamos ter um enfoque diferente, né? A gente sempre vai tentando aperfeiçoar os nossos trabalhos. E o nosso município adquiriu um material muito bacana para nos ajudar nessas avaliações. E que material é esse? Você já deve ter recebido. Olha só. É esse material aqui, ó. De língua portuguesa. Quinto ano. A prova Brasil. Ele traz algumas atividades específicas para preparar você para essa avaliação. E olha, eu estou com o meu bem aqui, ó. É exatamente esse livrinho aqui. O nosso livro, quando a gente vai abrir ele, vocês sabem que a gente precisa tratar ele com muito carinho, muito cuidado também, né? Então, quando a gente vai abrindo o nosso livro, tem a parte para você fazer a sua identificação, colocar o seu nome, a sua turma, o ano que nós estamos e também o nome da sua escola. E temos a outra parte que é super importante em todo e qualquer livro, que é o sumário, né? Quando nós temos ali o resumo de todos os temas que vão ser trabalhados, todos os assuntos que vão ser trabalhados nos livros e indica também a página que está. O nosso livro, ele tem um total de 20 lições, né? Ele é todo organizado de acordo com gêneros textuais, tá? Então, são gêneros textuais que vocês vão ver agora ainda no quinto ano e gêneros textuais que vocês já conhecem, ó. Já vem tendo familiaridade desde o primeiro ano, ou mesmo até desde a educação infantil, tá? Então, são 20 lições. Ao final de cada 5 lições, nós temos um simulado para fazer, tá certo? Esse simulado é exatamente imitando essa prova SAEB, tá bom? Para que todo mundo possa se sair muito bem. Nós já trabalhamos os descritores 1 e o descritor 4. Localizar informações explícitas e implícitas em um texto. Então, hoje, nós vamos trabalhar de uma forma resumida, trabalhar as partes principais de 3 lições. A lição número 1 do nosso livro, que fala sobre a tirinha, que eu até trouxe já para vocês na nossa terceira aula, uma tirinha dessas páginas, páginas 6 a 9. A lição número 2, que fala sobre verbete de enciclopédia, das páginas 10 até a página 13. E a lição número 3, que traz uma tal de carta de reclamação, que vai aí das páginas 14 a 17. A tia Fernanda vai trabalhar os conceitos principais e o seu professor, a sua professora, vai dar o direcionamento para a realização das atividades, beleza? Vamos, então, avançar um pouquinho aqui, tratando da primeira lição, que ela fala sobre tirinha. Foi exatamente um dos gêneros textuais que eu mais trouxe para vocês, né? Para a gente trabalhar informações implícitas e explícitas. Eu sempre vou estar acompanhando pelo livro, tá certo, meus amores? Olha só. Então, o que é uma tirinha? Antes de falar o que é tirinha, só para lembrar, gente, gêneros textuais, é que nós temos muitos textos, né? E cada texto tem uma finalidade, tem um assunto específico, né? Então, eles são organizados em grupos, em grupos, em tipos, aí que nós chamamos de gêneros textuais. Vocês já estão vendo alguns gêneros textuais com a professora Edilani, lá naquele livro Apes, né? De língua portuguesa, do quinto ano. E agora a gente vai começar a ver outros gêneros que vocês também já conhecem, ok? Então, o primeiro gênero textual qual é? Tirinha, né? A tirinha, ela é um recorte que foi feito dos HQs, das histórias em quadrinho, né? E para que serve uma tirinha? A tirinha é uma história humorística contada por meio de imagens e palavras em uma sequência de dois, três ou quatro quadrinhos. Então, olha só, ela sempre vai trazer um cunho humorístico, né? E esse cunho humorístico, ele pode vir dividido em dois quadrinhos, em três ou em quatro. Essa tirinha que nós já estudamos e que está aqui na página seis do nosso livro, Ela tem apenas dois quadrinhos, tudo que acontece nela é nesses dois quadrinhos. Ela é publicada geralmente em jornais e em revistas. Geralmente faz críticas a valores e questões sociais com um fundo ali de humor, tá certo? Então, sempre traz esse conteúdo. E por que logo que está em um jornal, professora? Jornal não é para dar informação e tudo mais? Porque a tirinha também traz informações e é uma forma também de entreter todos os leitores ali. Olha só, o seu objetivo é divertir, entreter e informar o leitor sobre um determinado assunto, né? Principalmente quando faz aquelas críticas sociais. As expressões do rosto e do corpo das personagens demonstram suas características, os seus pensamentos, as suas emoções e também as suas intenções. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento a todo e qualquer movimento, né? Entre aspas, que esses personagens apresentam ali na tirinha. Avançando um pouquinho, nós temos a tirinha que está na página seis, né? Do Nickel Nausea. Olha só, eu já trouxe ela para vocês na nossa aula de número três. E olha só, por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? Então, olha só, o que nós já analisamos dela. Essa pergunta, ela pertence a um conto de fada, né? Um conto que nós conhecemos desde a infância, desde a pequena infância. Que conto é esse? Qual é o conto? Essas perguntinhas. É da história da Chapeuzinho Vermelho. Que é quando a Chapeuzinho pergunta para o lobo Por que ele tem aquela orelha tão grande e nariz tão grande? Ela pergunta para o lobo achando que é a avó dela, gente. Mas não é a avó, né? É o lobo que está ali. Qual o elemento do cenário que remete a este conto? Qual é o elemento desse cenário aqui que faz com que eu saiba, que eu perceba que seja da Chapeuzinho Vermelho? É exatamente a casinha no bosque, né? É um casebre ali no bosque, ali meio isolado. E quem está falando? Quem está fazendo essas perguntas aqui? É exatamente a menina, né? Que seria a Chapeuzinho Vermelho. Temos também aqui o outro quadrinho, né? Olha só, o segundo quadrinho aqui já é um pouquinho desesperador, né? Tem ali um elefante. Eu não tenho aqui um lobo. Eu tenho um elefante. Eu tenho uma menina que ele está segurando ela pela tromba. E ela gritando, uaaaaah! E tem uma vovózinha aqui desesperada. Calma, bumbo! Ela não pergunta mais. Então, a gente consegue perceber que ele está visivelmente irritado com o quê? Com as perguntas que ela fez pra ele. Então, olha só. Elementos que confirmam que o conto é da Chapeuzinho Vermelho. Quais são os elementos? A roupa da menina com capuz, que exatamente é vermelho. O cesto, que está aqui voando. E a velhinha, que faz o papel da vovózinha da Chapeuzinho Vermelho. Os olhos arregalados da menina e da sua avó demonstram que elas estão... O que vocês acham? Elas estão alegres, satisfeitas, contentes. Como é que elas estão? Elas estão assustadas, né? Está até ali na nossa página 7. Elas estariam tranquilas, cansadas, assustadas ou tristes? Elas estão assustadas. Assustadas demais com toda aquela situação. E também, a vovózinha, ela tenta acalmar o elefante. Como é que ela acalma ele? Ela acalma ele dizendo que a menina não vai mais fazer nenhuma pergunta pra ele. Porque o que deixou ele super irritado foi o quê? Foram mais perguntas. Ela perguntou demais, né? Aí quando perguntou, então, da orelhinha dele, aí foi que ele ficou mais chateado ainda. Né? Então, vamos lá. Quando a gente segue nessa tirinha, nessa lição número 1, lá na página 8, nós temos aqui uma comparação dessa tirinha com uma outra história. Até da Disney, né? Que é o Dumbo. O Dumbo, ele é conhecido por ter as orelhas enormes, né? Ele era motivo de chacota de todas as pessoas na sua escola. Mas era exatamente essas orelhas aqui que faziam com que ele fosse diferente, fosse diferentão ali, né? Fosse diferencial dele. Então, vamos fazer aqui um comparativo. É até a nossa atividade aqui da página 8. Quais são as semelhanças que tem entre esses dois elefantes? A primeira semelhança, né? É que ambos são elefantes. Das histórias, no caso. A semelhança das historinhas. Então, ambos são elefantes e eles têm um nome parecido em relação à sonoridade. Tá certo? Olha só. Bumbo e Dumbo. O que mudou aqui nessas palavrinhas? Bumbo começa com a letra B. E Dumbo começa com a letrinha D. Ok? Então, essas são as semelhanças entre essas duas historinhas. O que nós temos de diferenças, né? Entre eles. Entre o bumbo e o Dumbo. Aqui, no caso, o tamanho das orelhas, né? O bumbo, ele tem a orelha um pouco pequena, né? E o Dumbo, não. Ele já tem a orelha bem grande. E também, até o perfil deles, né? A gente sabe que o Dumbo, ele é bem manso, é bem calmo. Já o bumbo, ele não parece ser muito calmo, né, gente? Então, essa é a principal diferença. E qual pergunta da menina que, de repente, mais irritou o bumbo? Foi exatamente a pergunta sobre o tamanho da sua orelha, né? Foi que acabou deixando o bumbo muito irritado, ok? Então, nós temos aqui uma última perguntinha sobre essa tirinha que fala assim. Olha lá no nosso livro, finalzinho da página 8. Muitos jornais apresentam sessões destinadas a tirinhas, né? Na sua opinião, por que os jornais publicam essas tirinhas? Que é exatamente pra entreter, pra trazer, pra quebrar o gelo de um jornal. Porque o jornal traz o quê? Notícias que a gente sabe que não são tão bacanas, tão agradáveis. Traz algumas notícias que são bem ruins até, né? Dependendo do dia, só Jesus na causa. Então, essas tirinhas é exatamente pra entreter, pra divertir ali o pessoal, quebrar um pouco aquele clima pesado de um jornal, né? Em seguida, nós temos uma outra tirinha, lá na página 9. Olha só o que essa tirinha traz pra gente. Eu tenho aqui uma tirinha também em dois quadrinhos. Eu tenho aqui, possivelmente, o narrador falando. As formigas resolveram dar abrigo para a cigarra no inverno. Aí a cigarra fala, mas teve uma condição. Tenho que dar aulas de violão para essas formigas sem talento. Então, aqui nós já temos também um comparativo dessa tirinha com uma história clássica. Aquela primeira tirinha parecia com que história? Da Chapeuzinho Vermelho. Qual era a diferença? Que na história da Chapeuzinho Vermelho, eu tenho um lobo. E na história aqui da tirinha, eu tinha o quê? Um elefante fazendo papel do lobo. E agora, essa historinha remete a qual história que nós já conhecemos? Ela remete a uma fábula, né? A fábula da cigarra e da formiga. Então, o que nós temos aqui para destacar? No primeiro quadrinho, eu tenho uma palavra que ela está, assim, bem destacada das outras, né? Tem um balãozinho só para ela e ela está em negrito e está também em caixa alta, toda maiúscula. Que palavrinha é essa? É a palavrinha MAS. Esse MAS aqui, ele está dando ideia de quê para a gente? É uma ideia de oposição? É uma ideia de adição ou de conclusão? Para a gente, ela está dando uma ideia de oposição, de algo contrário. Olha só. A palavra em destaque, ela nos dá uma ideia de oposição. Que palavrinha é essa mesmo? É a palavra MAS. O que é que nós temos aqui? Esse trecho é trecho que não representa a fala de um personagem. É exatamente o trecho que no começo eu disse para vocês que poderia ser a fala de um narrador, né? Da historinha da tirinha. O que mais que nós temos aqui, ó? Que é exatamente essa primeira parte, tá certo? E ela faz referência a qual história? Ela faz referência a fábula. A fábula de quê? A fábula da cigarra e da formiga, né? Então, vamos lá. E as duas tirinhas, elas recriam situações de histórias que já são existentes. Só que elas trouxeram para cá um cunho humorístico de fato. De algo bem engraçado, tá certo? Então, esse foi o gênero textual tirinha. Que nós já vimos no decorrer do mês de abril. E pincelamos um pouquinho agora, tá certo? Vamos lá então para a nossa lição número dois. Aqui, ó. Tudo é rápido. Lição número dois que fala sobre verbete de enciclopédia, né? O que é um verbete? Verbete é uma palavrinha. Que ela pode vir em um dicionário, em uma enciclopédia. Ela pode vir também em um guia turístico, né? E traz ali algumas informações principais sobre aquela palavra-chave. Olha o que nós temos aqui sobre essa história de verbete de enciclopédia. Colocando o nosso livrinho, ó. Lá na página dez. O verbete de enciclopédia, ele reúne informações sobre diversas áreas do conhecimento, né? Ele vai pegar tanto história como geografia, matemática, português. Sua finalidade é apresentar definições e informações sobre um determinado assunto. Utilizando uma linguagem objetiva e impessoal. Então, uma enciclopédia, ela tem vários verbetes, várias palavrinhas ali. E ele vai dar pra gente um resumo do que significa aquela palavra. Tá certo? E só que eu tenho também o verbete de dicionário. Uma palavra que está ali em um dicionário. E o que que traz... qual é a diferença do verbete para... Do verbete de dicionário para verbete de enciclopédia? O verbete de dicionário, ele vai trazer o significado das palavras. E outras informações sobre essas palavras. Que informações são essas? Divisão silábica, a classe gramatical a que elas pertencem, sendo um substantivo, um verbo ou um adjetivo. E tanto um verbete, tanto uma enciclopédia como um dicionário, Eles vão sempre apresentar pra gente, logo no começo, uma lista de significados das abreviaturas. Porque nós vamos ter algumas abreviaturas, palavras abreviadas. Tanto em uma enciclopédia como em um dicionário. Agora, pra você saber o que que significa aquela abreviatura, Existe uma lista, logo no começo de um dicionário, de uma enciclopédia. Que é pra poder você se situar direitinho. E as palavras, geralmente, elas vêm organizadas de que forma, gente? Em ordem alfabética, seguindo a ordem do alfabeto. Vamos avançar um pouquinho? E nós temos aqui a nossa primeira atividade, né? Lá da página 10, que é um verbete de enciclopédia. Que fala sobre o Hércules, né? E eu já começo com uma abreviatura aqui, ó. Mitol, ponto. O que será que significa esse citar de mitol? Vamos ver então, olha. Hércules, um dos mais notáveis heróis da mitologia grecolatina. Filho de Júpiter e Alquimena. Logo depois de nascido, ele sufocou duas serpentes enviadas por Juno para devorar ele. Em pouco tempo, ele cresceu extraordinariamente e adquiriu uma força prodigiosa. Obrigado por seu irmão, Eristeu, a quem fora condenado a obedecer, ele praticou as temerárias façanhas intituladas como Doze Trabalhos de Hércules. Então, aqui é um verbete de enciclopédia que, com certeza, está lá na parte de história, né? É, trazendo um pouquinho um resumo de quem é esse tal de Hércules, né? Essa figura da mitologia grecolatina. Então, olha só. Aqui a imagem do Hércules, né? Então, qual é a principal característica do Hércules? A imensa força que ele tem. Então, aqui a tia já está acompanhando as questões que tem no nosso livro, tá? Então, a característica dele principal é a sua força imensa. Qual é a parte do texto que fala sobre isso? Ele adquiriu uma força prodigiosa, ok? O que mais? Ele era filho único? Não, ele não era filho único. Como é que eu sei disso? Eu vou lá no texto e eu tenho uma informação explícita lá. Olha aqui, ó. Obrigado por ser o irmão Eristeu. Então, se ele tinha um irmão, óbvio que ele não era o que, gente? Filho único. O que mais nós temos aqui? O que significa esse tal de mitolponto? É mitologia, tá certo? É a abreviatura da palavra mitologia. O que mais que nós temos? Pra você fazer um trabalho de história, por exemplo, você vai pesquisar em uma enciclopédia ou você vai pesquisar em um dicionário? Você vai pesquisar em uma enciclopédia. Agora, se você quer saber o significado de determinada palavra utilizada ali, aí você corre pra onde? Aí você corre pro dicionário, tá bom? Vamos lá, então. Avançando. Pronto. Ainda na página 8, nós temos ali embaixo o outro verbete, mas agora de um dicionário. Percebam como é diferente. Eu tenho aqui o verbete de dicionário, eu tenho duas palavrinhas destacadas. A palavra hercúleo. Aí eu tenho aqui, olha, a divisão silábica da palavra hercúleo. Tenho aqui uma abreviatura ADJ. E tenho o primeiro significado, relativo a Hércules. Tenho um CF aqui, o que será isso? Vamos já saber. É outra abreviatura. Hércules na parte enciclopédica. Então você pode conferir lá na parte da enciclopédia quem é esse tal de Hércules. Segunda definição. Hércúleo é algo muito forte, muito vigoroso. Terceira definição. É algo que exige muito esforço. Um trabalho, trabalho H ponto. Vamos já saber o que é esse H ponto. Segunda palavrinha que eu tenho é a palavra Hércules, né? Então olha só, eu tenho a divisão silábica da palavra Hércules. Eu tenho uma outra abreviatura aqui, SM2N. Meu Deus, o que é isso, tia? Calma, vamos já saber. É indivíduo muito forte. Hércules é um indivíduo muito forte. Conferir em Hércules na parte enciclopédica. Como é que eu vou saber que ela é muito forte se não tem aqui no dicionário, gente? Claro que não vai ter. Você vai ter que procurar lá na enciclopédia, né? Quando nós não tínhamos internet, na época que a tia Fernanda estudava lá no ensino fundamental, no ensino médio, quase ontem, nós não tínhamos internet. Então a gente ia para uma biblioteca fazer pesquisa nessas enciclopédias, né? Sempre tinha algum amigo da escola que tinha uma enciclopédia ou mesmo na biblioteca da escola, né? E vamos lá às definições. Agora a gente vai um pouquinho ali para a página 11 do nosso livro. Olha só. Algumas atividades, tá certo? Olha só. Hércules com H maiúsculo. É um substantivo o quê? Próprio, né? O nome daquela figura ali da mitologia que nós estudamos. Hércules com H minúsculo. É um substantivo comum, ok? Por isso que está com um H minúsculo. E Hercúleo aqui já é um adjetivo. Quando você diz que, nossa, ele tem uma força Hercúlea, né? Uau, quer dizer, é um adjetivo para dizer que é algo muito forte, né? Muito vigoroso e tudo mais. E temos aqui algumas abreviaturas, né? As abreviaturas que nós tivemos aqui no nosso dicionário. Vamos lá. Do verbete de dicionário. ADJ significa adjetivo, que a palavra Hercúleo é um adjetivo. CF significa conferir. Onde tem mais CF? Aqui também tem CF, que é para você conferir na parte enciclopédica. Conferir em algum outro lugar. Outra abreviatura que nós temos. H. Trabalho H. Esse H é de Hercúleo, tá bom? E temos essa outra abreviatura. Aquela que é mais complicadinha, né? SM2N. O que é que isso significa? Substantivo masculino de dois números. Meu Deus, professora. Pelo amor de Deus. Olha só. É para dizer que Hércules é um substantivo masculino. De dois números. Por quê? Porque estando no plural ou no singular, você só vai usar essa mesma palavra, tá? Tanto no singular como no plural, ele vai apresentar somente essa fórmula aqui. Eu não vou falar Hércules para ser um Hércules e Hércules para dois Hércules. Não. É só Hércules mesmo. Ok? Então, essas são as abreviaturas que nós tivemos aqui. Tá certo, meus amores? Temos também aqui algumas outras atividades que serão também orientadas pelos professores de vocês. Tá certo? Pelo seu professor ou por sua professora. Nas páginas 12 e 13, que também traz para a gente ali um trecho de um texto de divulgação científica, né? Aqui já traz a explicação sobre uma determinada planta, um determinado animal. A gente vai encontrar também. E aqui também o verbete de dicionário, também bem parecido, fazendo um contraponto a esse texto de divulgação científica. Tá certo? E nós vamos finalizar hoje estudando esse outro gênero textual. Por que que eu estou pincelando assim um pouco mais rápido? A gente já estudou no mês de abril como procurar informações em um texto. E agora a gente vai resumir nesses três gêneros, né? Que a gente, de certa forma, até já conhece. E o que que é uma carta de reclamação? Quando eu falo em carta de reclamação, você lembra de quê? De alguém escrevendo uma carta para enviar pelos correios, fazendo o que mesmo? Reclamando, né? Aí você me pergunta, mas professora, existe alguém que ainda escreve carta? Sim, gente, existe gente que ainda escreve carta, né? Mas também quando eu falo em carta de reclamação, eu também estou falando em e-mail de reclamação, tá? Que é a carta eletrônica, vamos dizer assim. É o correio eletrônico. Olha só o que que nós temos aqui. Aí agora o nosso livrinho já vai lá para a página 14, ok? Da página 14 a 17. Então, carta de reclamação ou então e-mail de reclamação, tá? É um texto que escrevemos geralmente para empresas ou instituições responsáveis por resolver problemas com produtos ou serviços que adquirimos. Então, você adquiriu um serviço, adquiriu um produto e veio com defeito ou teve algum problema. Então, como é que você vai resolver isso? Chegando lá, regaçando a manga e brigando. É, eu quero que que resolva isso. Não. Então, de uma forma amena, né? Você vai escrever uma carta reclamando ou mesmo com e-mail, tá bom? Qual é a finalidade dessa tal de carta de reclamação? Reclamar, né gente? Mas olha só. É reivindicar, fazer a reivindicação de reparação de um prejuízo. O que que é reparar? É tentar consertar algum prejuízo que a pessoa teve ali. Quais são os elementos que, alguns elementos que nós temos nessa carta? Precisa ter remetente ou precisa ter destinatário? Remetente o que escreve e destinatário aquele que vai receber, aquele que se destina a carta. E ela precisa ter um grau de formalidade, né? Eu não vou escrever uma carta dizendo assim, e aí chapa, ó só, é porque o meu produto veio com defeito. Não, né gente? Isso aí a gente fala com um amigo nosso. Em uma carta precisa ser algo mais formal, em um e-mail também. Então, olha só. Depende da pessoa a quem se dirige. É importante saber a situação adequada em que se deve usar a linguagem formal e a linguagem informal. A informal é essa que geralmente eu utilizo com os meus colegas. Ela é mais utilizada na nossa fala. E a linguagem formal já é uma forma diferente de você tratar as pessoas. Eu não vou tratar o prefeito chegando lá no gabinete dele e aí passeio, né? A gente precisa de toda uma formalidade pra gente tratar o prefeito, pra gente tratar a nossa secretária de educação, tratar o nosso diretor, tá certo? Ou a nossa professora também, né? Então, olha só. É uma forma dos consumidores garantirem o cumprimento dos seus direitos. Se eu comprei um produto e ele veio com defeito, eu tenho direito a trocar esse produto, tá certo? Vamos lá, então, verificar algumas características dessa carta. Nós temos aqui uma carta na página 14, né? Olha só. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2019. A Control Out Del Info, que é o nome da empresa. Aqui, o número da Caixa Postal, o CEP, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Qual é o assunto da carta? Comprar de um tablet com defeito. Comprou um tablet e ele veio com defeito. Prezados senhores, no dia 16 de fevereiro, comprei por meio do site dessa empresa. Aí ele coloca o site, um tablet em Cortel. Ele coloca aqui toda a referência do tablet que ele comprou para presentear meu filho. O produto, porém, chegou à nossa casa com defeito. Mesmo seguindo as orientações sobre o carregamento antes do primeiro uso, o tablet apresentou a seguinte falha. Qual foi a falha? Após sua utilização por 20 minutos ininterruptos, ou seja, sem interrupção, ele trava e só é possível acessá-lo novamente se retirarmos a bateria e após 5 minutos reiniciarmos o aparelho. Eita trabalho, né? Uma vez que a compra foi feita há menos de 10 dias, solicito a troca do aparelho com defeito por um novo em 5 dias úteis, como é proposto no site em caso de problemas com produtos adquiridos com a empresa. Desde já, agradeço a atenção na certeza de que o problema será solucionado prontamente. José Carmo Dias, Rua das Candelárias 918, Graças, lá na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O CEP, o telefone dele e em anexo a nota fiscal eletrônica. Então ele comprou o aparelho, veio com defeito e ele usou toda uma linguagem formal para falar do problema. Ele pode tanto ter remetido em forma de carta, como também em forma de e-mail, correio eletrônico. Vamos lá então. O que uma carta precisa ter? O local e a data em que ela foi escrita, lá em Belo Horizonte, no dia 24 de fevereiro de 2019. Ela precisa ter também o remetente, quem está fazendo a carta, quem elaborou a carta. Que no caso aqui foi o José Carmo Dias. Ele está em uma cidade e a empresa é em outra cidade. É um vocativo com tratamento formal. Prezados senhores. Ele não chegou no e-mail e falou assim, e aí passa. Não, né gente? O que mais que tem? O destinatário, a quem se destina essa carta. Também tem o assunto, que é o resumo do que trata a carta. Qual é o assunto? Compra de um tablet com defeito. Eles já vão saber que compraram um tablet e ele veio com defeito. Aí nós temos também o corpo do texto. É a descrição clara e argumentos que justifiquem a reclamação. Ele não chegou usando um palavreado chulo, né? Que é aquela linguagem que não é apropriada para você tratar outra pessoa. Ele chegou e explicou exatamente o que aconteceu e pediu a solução para aquele problema. Agora percebam que antes dele elaborar a carta, ele procurou saber que direitos ele tinha. O que o site falava sobre troca de produtos e tudo mais. De fato, você saber o seu direito para poder você reclamar. E ele fez também uma despedida formal, ó. Desde já agradeço a atenção na certeza de que o problema será solucionado prontamente. Ok? Então vamos lá. O reclamante é da mesma cidade? Já sabemos que não. Ele não é da mesma cidade. O reclamante, quem está reclamando, é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a empresa fica lá em São Paulo. O objetivo da carta, qual é, meus amores? É solicitar a troca de um produto adquirido com defeito. Então aqui nós já estamos respondendo algumas questões do nosso livro, tá certo? A finalidade da parte assunto, qual é? Para que serve o assunto ali da carta? É exatamente para informar o tema dessa carta. A forma de tratamento que foi usada foi prezado senhores, né? Algo formal. É um tratamento formal pelo assunto tratado na carta. E pela falta de intimidade entre eles, eles não se conhecem. E o reclamante, ele exige a troca do tablet porque ainda está dentro do prazo de garantia. Por isso que ele está enviando a nota fiscal para comprovar isso. Tá certo? Vamos lá então para a nossa última parte. Exatamente quando eu tenho aqui, já lá na página 17, eu tenho um e-mail que essa mesma pessoa, esse mesmo reclamante enviou. Mas ele não enviou para a empresa, ele enviou para o filho dele. Olha o que ele diz aqui. Tem aqui de quem enviou o e-mail dele, a data do envio, que já foi no dia 24 de fevereiro, o horário. Enviou para o filho dele, Carlos Dias, o assunto tablet. Ei, Carlinhos, enviei agora há pouco uma carta de reclamação para o fabricante do tablet. Como combinamos, pedi a troca do produto. Espero que considerem minha reclamação. E façam a troca rápido, para que você possa ter logo o seu tablet. Vamos torcer, assim que me responder eu te aviso. Beijos, papai. Então vocês até percebem que tem aqui uma abreviatura, né? Você só tem o que? VC. Então olha só o que nós temos aqui. O reclamante, ele enviou o e-mail para o seu filho, explicando que ele solicitou a troca do tablet. A linguagem que ele usou aqui é uma linguagem informal, pois o pai está se dirigindo ao seu filho. Então para o filho ele pode falar isso. Um beijo, meu querido. Um abraço. Como ele botou? Beijos, papai. Você, ele botou só VC. Tá certo? Então aqui já é a diferença da linguagem formal para a linguagem informal. E finalizamos aqui, finalizamos essa lição 13. Então hoje nós vimos sobre as tirinhas, verbete enciclopédico e também carta de reclamação. A partir da próxima semana vamos dar prosseguimento. Aí já estudando a lição 4 que trata sobre uma fábula. Tá certo? Aí vocês já vão se preparando. Já leiam. O seu professor ou a sua professora vai lhe orientar para responder corretamente essas atividades e fazer as devidas correções. Agradeço a atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. O seu professor ou a sua professora vai lhe orientar para responder corretamente essas atividades.